Música A gente está esperando essa obra aqui já faz 12 anos que eu moro aqui e a gente está esperando, mas graças a Deus estamos mexendo Ah, eu acho que assim já vem bastante, eu como sou um domador de cavalo aqui do Grã-Pará todo mundo me conhece e a gente espera gente mais de longe e que vem mais acesso, né? Música 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 Música